O árbitro Weber Roberto Lopes vai autorizar o início, Tyson e Alexandro, jogadores do Internacional ali na beira do campo, bola e o jogo para você ligado na Globo, começa a decisão. Chicão está lá dentro da área, os jogadores ficam se empurrando, se chocando lá dentro da área, o juiz está de olho e vem mais uma vez a cobrança. Agora quem parte é o Douglas, jogou a bola para dentro da área, Lauro vai lá em cima, o desvio, toque de cabeça de Chicão, Lauro pegou, largou, está viva a bola, afasta Álvaro. Internacional vai de novo para o campo de ataque, Andrezinho, Guiançu dividiu com Elias, Elias deu por baixo, deu na bola, segue o jogo, Weber Roberto Lopes estava do lado do lance, o Corinthians arranca com o Cristian, a esquerda o Ronaldo, ele arriscou para o gol, bateu para fora, linha de fundo, tiro de meta. Girou, botou no meio para o Jorge Henrique, bolão na direita para o Dentinho, chegou no fundo, fez o cruzamento, o Ronaldo, Lauro! Salva Lauro, a defesa do Internacional! Vive uma grande fase o goleiro Lauro, bola perfeita do Dentinho, o Ronaldo chegou batendo, uma defesa espetacular de Lauro! Olha, bolão, só bolão, né? Do Douglas para o Jorge Henrique, para o Dentinho, e olha como ele chegou com a perna direita para fazer a defesa, salva o Internacional, o goleiro Lauro! Tem algum espaço para jogar o Marcelo Cordeiro, Tyson, a devolução para o Marcelo, na cara do Felipe, bola para o meio, salvou o William! Era a chance do gol do Alexandro, o William salva! O Internacional volta, Guiançu, de magrão para Tyson, Guiançu, na esquerda o Andrezinho, com espaço, olha para a área, faz o cruzamento, bateu muito, corte na bola! Que chance teve também o time do Internacional, ó! Bolão do Tyson, Marcelo Cordeiro, ia sair na cara do gol, aí sem goleiro o Alexandro! Foi preciso o William para salvar! Esse movimento recebe o Sandro, ajudou o sistema de marcação e conseguiu retomar a bola para o Corinthians Douglas! Jorge Henrique, na esquerda ele tem o Marcelo, viu, tocou! A bola foi esticada, Marcelo Oliveira chegou, conseguiu sair da marcação, vai para o fundo, faz o cruzamento! GOOOOOOOL! Jorge Henrique do Corinthians! Jorge Henrique começou a jogada, fez o passe para o Marcelo, conseguiu ir para o fundo, Jorge Henrique terminou a jogada! Grande lanço do Jorge Henrique, vem o Marcelo, conseguiu botão na frente e saiu do Danilo! E a bola para o Jorge Henrique, dá um tapa de primeira para o fundo do gol! Jorge Henrique, camisa 23! Amanhã tem Brasil em campo, Brasil e Estados Unidos, 11 da manhã, o segundo jogo da Copa das Confederações! Marcelo Cordeiro, bola na área, Andrezinho! Andrezinho na bola, o tumulto é na área do Felipe! Passou para a cabeçada, para a linha de fundo do Magrão! Alessandro conseguiu fazer o corte, Jorge Henrique, toca no Ronaldo, vai bater para o gol! Passa à direita! Que em outra oportunidade, em 95, foi campeão exatamente contra o Grêmio! Bola em jogo para você ligado na Globo! Segundo tempo está rolando aqui no estádio do Pacaembu e Christian já faz lançamento buscando o Jorge Henrique do lado direito! Que vai para o campo de ataque com o Guinhaçu, antecipação do Christian, brigou o Guinhaçu, sobra a bola para o Tyson, abertura na esquerda, chegou o Marcelo Cordeiro, tocou para o Tyson, na meia lua, ele bateu para o gol, bateu para fora, tiro de meta! Cleber, só uma observação aqui, é o seguinte, quando o Glauber entrou dizendo que o Tietchan aclamou, eu entendi que fosse um Chicão, mas não é um Chicão, foi um Elias, exatamente! Olha o Ronaldo partindo para o campo de ataque, domina o Corinthians, olhou para a área, limpou, bateu! Gol! Ronaldo do Corinthians! Em loupece o Pacaembu, na bola lançada ele arrancou, olhou para ver quem chegava, encarou o Índio, trouxe para a perna esquerda, e o decisivo Ronaldo manda para o fundo do gol! Ronaldo, camisa 9! Olha o Tyson, por isso que não desanima, porque o Tyson vai para dentro, levou, ficou na cara do Felipe, pega o rebote de Andrezinho, chegou o Dentinho, atrapalhou o Andrezinho! O Internacional já está autorizado para cobrança, partiu o Andrezinho, pé direito na bola, Felipe! Espalma o goleiro do Corinthians, endereço era certíssimo, não tinha erro na entrega do Andrezinho, foi lá o goleiro para espalmar! 22! Olha a cobrança de falta, bola para dentro da área! Felipe! O juiz parou o jogo, o juiz parou o jogo, o bandeirinha marcou, pelo jeito, um impedimento do ataque do Internacional, Olha, nesse momento, quando vem a bola do Andrezinho, já está impedido o Índio Wright! Já estão impedidos os dois jogadores, no momento do passe, que é o que interessa! Só os gestos dele demonstram a decepção! Vem embora o Corinthians com o Alessandro, a bola desviou, tentou o chute, Jorge Henrique lá, lutava em cima dele! Tenta o giro, vem a sul, outra vez com o Tyson, no meio o Andrezinho, olhou para o gol, ameaçou o chute, bateu o Felipe, acompanha, a bola vai embora pela linha de fundo! Depois da falta, a vantagem, Tyson, vai para o lance individual, se livrou da marcação, recebeu o lindo passe do Andrezinho, Felipe! Pega o rebote Marcelo Cordeiro, ele se enrolou com a bola, Felipe salva de novo o Corinthians! E o Internacional tenta aproveitar com o Tyson, faz o passe para o Guiaçu, invadiu o Aira, bateu para o gol, espalma Felipe! Se perguntar para o Corinthians, o que você quer? Troca o terceiro gol pelo primeiro? Não, 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 fica 2 a 0 que dá bom! Mais uma vez está no chão o jogador do Corinthians, e o cartão amarelo vai sair para o Leandrão, vai ser expulso, vai ser expulso o Leandrão, já tinha o cartão amarelo na primeira jogada dele, agora acabou atingindo o jogador do Corinthians, está expulso de campo o Leandrão! Esse é o lance, olha! Para que entrar dessa maneira, por trás, ativa lá, a bola já foi tocada, olha como ele vai na perna do jogador do Corinthians, intencionalmente! Erra o passe, Elias faz o corte, Boquita, ameaçou o tiro, passa por cima do gol! Boquita, toca a bola para o Elias, vai arriscar o chute, bateu para o gol, Lauro pegou, largou o Jorge Henrique do rebote, Lauro! Havia impedimento, mas o Lauro faz de novo uma sensacional defesa! A Pita Eber Roberto Lopes termina o jogo! 2 para o Corinthians, 0 para a equipe do Internacional!